Toma o meu coração Toma o meu coração E toda a minha alma Eu rindo só pra ti Sempre eu respirar Cada vez que eu andar Seja o teu querer em mim E se eu desejo Senhor te louva Com o meu coração Te adorar Tudo que a mim Te dá amor Só te adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu rindo só pra ti Sempre eu respirar Cada vez que eu andar Seja o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma Eu rindo só pra ti Sempre eu respirar Cada vez que eu andar Seja o teu querer em mim Amém Amém